Bom, falando do palestrante de hoje, Dr. Fernando Viola, neurocientista e neurofisiologista. Ele trabalha com a equipe do Dr. Marco Antônio Lopes, no Sírio-Libanês. Ele trabalha no HC com pesquisas de célula-tronco. Há mais ou menos um mês, ele foi aceito pela Sociedade Brasileira de Neurociência e foi convidado para trabalhar na equipe do Dr. Miguel Nicolelis, que é nada mais, nada menos, candidato ao Prêmio Nobel de Medicina desse ano. E ele trabalha com isso com pesquisas de células-tronco. Bom, como vocês veem, não é uma pessoa qualquer, é um grande médico. Ele vai fazer uma apresentação dos nossos produtos em relação a como é que faz, como é que usa o dele em relação à medicina. Então, me ajudem a receber esse grande palestrante, que é Fernando Viola. Bom, eu vou falar um pouquinho aqui sobre Nutrilite. É interessante a gente comentar que quando a gente fala de Nutrilite, nós não estamos falando de uma empresa comum. Nós falamos já que ela fatura 3 bilhões de dólares por ano, que ela é orgânica, que ela é biodinâmica. Tudo isso a gente já comentou com vocês, certo? Mas é interessante nós sabermos como e por que nós temos que indicar a Nutrilite. Certo? Eu fico muito à vontade quando eu falar com um paciente meu e prescrevo ou indico uma vitamina Nutrilite. E... Eu sei que eu estou indicando melhor para ele. Eu não tenho dúvida disso. E quando eu conheci a Nutrilite, e eu usava outros tipos de suplementos vitamínicos e complementos, eu falei, será que ela é realmente boa? Será que ela é tudo isso que dizem? Bom, para começar, ela é a primeira no mercado do mundo. Ela é a top do mundo, certo? Eu não sei se é a que mais fatura, mas eu sei que ela é melhor no ramo que ela faz. Qual a diferença entre complemento e suplemento alimentar? Alguém tem ideias aí? É muito simples. Complemento alimentar é quando nós chegamos no DDR, que é a dose diária recomendada. Então existe um patamar, ok? Que nós temos que comer, teoricamente, por dia, certo? Para nós termos de vitaminas e nutrientes e minerais, para nós termos o DDR, a dose diária recomendada. Você acha que com a alimentação balanceada que nós temos hoje, a gente consegue chegar nesse DDR? É óbvio que não. Se nós tivéssemos uma alimentação balanceada, nós não temos, nós já não chegaríamos no DDR. Por quê? Porque os nutrientes hoje em dia, as frutas, as verduras, os legumes, não tem mais do que tinham antigamente. Há 50 anos atrás, quando nós... A nós é brincadeira, né? Eu com 35 anos falo a nós há 50 anos atrás. Quando nossas mães, nossas avós, elas colhiam o alface, por exemplo, para a gente almoçar ao meio-dia, e isso era 11 horas da manhã, ela pegava às 11 horas, dois, três pés de alface. Não é verdade? Aí ela fazia um para a mesa. E os outros dois, ela era na vizinha, trocava por tomate, e outro por brócoli, por exemplo. Certo? E nós tínhamos, de fato, aqueles nutrientes que foram colhidos há uma hora antes. Hoje em dia, o brócoli, o espinafre, o alface, o tomate, já está há um, dois meses na estrada. Será que ele chega, de fato, com aqueles dois miligramas de ferro a cada quilo que ele tem que ter? Não chega, gente. Às vezes foi congelado, às vezes não foi. A poluição vai perdendo nutriente. Ok? Aí você fala assim, ah, Viola, mas como é que... Será que isso realmente é verdade? Olha, eu estou fundamentado para uma pesquisa da Cibagai, que falou que nos últimos 10 anos, de 85 a 96, os alimentos vêm perdendo nutrientes. Ok? Aí você pega, por exemplo, a banana. Todo mundo sabe, o que a banana tem de melhor? Não é o potássio? Pois é. A banana perdeu nos últimos 10 anos e acabou em 96 da pesquisa, gente. Nós já passamos mais 10 anos depois da pesquisa. Ela perdeu 92% de potássio. A batata, que tem bastante cálcio, muito amido, é claro, amido puro, perdeu 70% de cálcio. A cenoura perdeu 57% de magnésio. O tomate perdeu 80% de vitamina C. Gente, nós estamos comendo maçaroca. Nós estamos comendo só massa. Então, a gente estava falando sobre complementação alimentar e suplementação. Voltando para isso, você acha que você tem uma alimentação balanceada? Nós não temos, mas vamos imaginar que nós tivéssemos. Você acha que vocês precisam complementar a sua alimentação? É óbvio que sim. Então, nós temos que chegar no mínimo necessário, diário. Ok? Então, isso daqui é complementar a alimentação. 100% da população mundial tem que complementar a alimentação. E o que é suplementação? É quando você tem que passar um pouco ou muito dessa dose diária recomendada. E por que você precisaria passar? Bom, quem vive em cidades de poluição tem que suplementar. Quem vive em São Paulo aqui? A grande maioria? tem que suplementar. Porque a poluição faz com que você perca vitaminas. Ok? O estresse é um comedor de vitaminas do teu corpo. Em São Paulo, só de você ficar no trânsito, você perde vitaminas. Ok? Quem fuma? Tem que suplementar. Porque o cigarro come vitamina. Quem bebe? Tem que suplementar. Porque o álcool come vitaminas. Então, a grande maioria das pessoas tem que complementar a alimentação e também suplementar. Ok? É importante que a atividade física também tem que suplementar. Se você faz esporte de performance, de alto nível, aí tem que suplementar e muito. Mas se é só aquela atividade física para a manutenção da saúde, também tem que suplementar. Ok? Bom, visto isso, a gente começa a pensar o seguinte. O que eu deveria tomar no dia a dia? Certo? Primeira coisa. O pacote perfeito não tem esse nome à toa. Nós temos o Daily, que é um complexo vitamínico que 100% da população mundial tem que tomar. Certo? Junto com ele, nós temos a acerola, que é um antioxidante maravilhoso. Mas é um antioxidante específico, não é verdade? Aumenta a tua imunologia. É importante a gente tomar a vitamina C. Junto com o ômega 3. Ômega 3, todo mundo tem que tomar para quê? Melhorar o sangue, o sangue fica mais líquido. É um óleo comedor de óleo. Certo? Então, você pega o ômega 3 junto com o gálico, com o alho, você consegue baixar a pressão de paciente. Você consegue reorganizar a pressão. Tem pacientes que deixaram de tomar remédios. Gente, lembrando que você sempre fazer o marcador com o médico da pessoa. Não vá você fazer. Você pode tomar isso aqui que você pode parar de tomar remédio. Não é assim que funciona. Tem que estar com o médico acompanhando. Certo? Isso é importante. Então, o alho junto com o ômega 3, você afina o sangue de tal forma que a pessoa consegue baixar a pressão. Eu testei na minha mãe e minha mãe parou de tomar remédio. E ela tinha hipertensão. Ok? É claro que tem que ter as dosagens específicas, tem que fazer os marcadores. Ok? Então, vamos lá. As mulheres têm que tomar cálcio depois de uma certa idade? Tem, né? Toda mulher tem que tomar cálcio. A partir de que idade? A partir dos 30 anos. A mulher tem que começar a reposição de cálcio. Pode ser um pouquinho depois, um pouquinho antes, mas para não ter erro, 30 anos. Ok? Aí fala assim, ah, então a minha mulher vai tomar cálcio junto com magnésio. Porque o cálcio ele é absorvido no nosso corpo junto com magnésio. Na proporção de 2 para 1. Tem produtos lá fora que tem outras formulações. os produtos lá de fora não nos interessam. O que interessa é o que a gente sabe cientificamente. A gente sabe que cálcio, magnésio é 2 para 1. O nosso é 2 para 1. Ok? E os homens vão ter que tomar cálcio ou não? Por quê? Oxoporose por acaso? Não. O déficit de cálcio está provado pela Universidade do Chile que acelera a insuficiência cardíaca. E o que mais mata nos homens hoje em dia? Coração, não é? Então, o homem também tem que tomar cálcio. Certo? Aí, gente, tem que tomar cálcio. Então, vamos tomar as vitaminas logo pela manhã vamos tomar... Não, não, não. Não é assim que funciona. Existem vitaminas que são absorvidas durante o dia. E algumas são absorvidas durante a noite. Isso é o que eu acredito. 90% das pesquisas dizem que o cálcio é absorvido durante a noite. Eu vou ficar com os 90%. Se você quer ficar com os 10%, tudo bem. Mas os meus pacientes tomam à noite. Ok? Então, o cálcio na minha indicação tem que ser tomado à noite. Sempre. Durante o dia ele vai ser eliminado. Pelas fezes, pela urina. Ok? Então, vamos tentar tomar à noite o cálcio. A maioria das vitaminas tomam durante o dia. Algumas parceladas e o cálcio só à noite. Ok? Outra coisa interessante. Muitos pacientes podem ter demência de Parkinson porque tem déficit de vitaminas e nutrientes e sais minerais. Universidade do Chile também. Uma grande universidade. Ok? Gente, o Parkinson é uma doença degenerativa. Triste de ver porque a pessoa tem muitos problemas. Já existe cirurgia para isso, né? É uma cirurgia muito cara. ainda está em estudo. Para que a gente vai ter o cuidado, né? Tomar uma vitamina. Não tem problema. Você pode prevenir o Parkinson. É melhor prevenir do que remediar, na verdade. Muito mais inteligente. Vamos lá. Acho interessante falar algumas coisas que a gente faz no dia a dia. Que elas são prejudiciais. São antagônicas aos nutrientes. Então, por exemplo, o álcool ele tomar um vinhozinho maravilha. Não tem problema nenhum em tomar, gente. Não é proibido. Mas tomar todos os dias faz mal. Tomar em excesso faz mal. Então, o que ele é antagônico ao nutriente? Você vai lá e toma a suplementação maravilhosamente bem direitinho. Aí você toma uma cachaça todo dia. O que acontece? É, a gente não tem coisa. Tem gente que toma cachaça de manhã para acordar, né? Aí na hora do almoço para abrir o espetite depois para fazer a digestão depois do almoço. Não é assim que funciona? Faz mal isso aí. E mata, tá, gente? Vamos lá. O álcool ele acaba com a vitamina B1, B2, B3, C, A, D, ácido fólico, fósforo, magnésio. Olha que loucura, gente. Então, a gente não pode. A gente tem que ser ponderado. Nossa vida tem que ser ponderada. Ok? Os antibióticos que às vezes a gente abusa, né? Tem uma gripinha vai lá e toma antibiótico. Não é verdade? O que o antibiótico faz? Acaba com a vitamina B1, B2, B3, C, E, K. Gente, tudo vitamina importante. Tudo essencial para a nossa vida. Ok? Eu não vou ficar falando todas as que tem aqui, mas nós temos um monte de coisa aqui que a gente poderia falar. Gente, não podemos ficar tomando tanto remédio, tantas coisas assim. Qual que é a diferença dos nossos produtos da Nutrilite para os produtos que nós temos por aí? Os nossos são orgânicos, não é? É biodinâmico. O que tem por aí o que é? A maioria é sintético. Não é verdade? O sintético ele tem uma absorção máxima e tem um monte de pesquisa mostrando isso. Os laboratórios podem falar que não são. Mas a verdade é essa. É que ele absorve no máximo, estourando, 30, vamos botar 40% do que ele está colocando lá. Então, os efervescentes, por exemplo, de vitamina C, 2 gramas de vitamina C. Nós não vamos absorver. Ok? Não vai absorver 2 gramas de vitamina C. Você pode tomar 2, 4, 6, 8 gramas. Não vai absorver. Então, o todo mundo está preparado para isso. E outra coisa, é ácido ascórbico. Não é vitamina C. A ligação química é diferente. A ligação espacial é diferente. A ligação química é igual. A ligação é a mesma coisa. A ligação espacial é diferente. E sendo a ligação espacial diferente, o teu corpo identifica que é diferente. Nosso corpo é inteligentíssimo. Identifica que é diferente e ele vai fazer a absorção diferente. Então, você vai conseguir absorver 30, 40% só. Agora, nossa vitamina, nossa vitamina C, ela é o concentrado de acerola, gente. A acerola que tem os marcadores todos que são reconhecidos pelo nosso corpo. Certo? Os diluidores, tudo que tem já é natural no nosso corpo. Então, ela vai reconhecer 100%. Então, quando você toma uma cápsula de vitamina C que tem 60mg de vitamina C, ela vai absorver pelo menos 90%. E se não absorver, o que acontece com ela? Ela fica nas dobras do intestino? Não fica. Porque ela é natural. Agora, sem teste, vai ficar. E a gente vê um monte de pacientes morrendo com 60, 70 anos, que hoje em dia são pessoas novas para virem a óbito, certo? Porque elas entram no hospital com um problema e morrem com uma pedra que fica no intestino. Impedra no intestino. Por quê? Vitamina ou medicamento que são os outros sintéticos que ficam nas dobras do intestino. Que muitas vezes uma parte sai pelas fezes e a outra parte fica paradinha lá. Aí ela chega com ataque cardíaco ou com algum problema simples até de resolver mas que tem que ficar no hospital um ou dois meses e aí morre por esse motivo. Não é triste um negócio desse? A gente pode evitar isso. Já que a gente pode evitar é nossa obrigação como teoricamente eu não mas muitos aqui técnicos você tem que se especializar em ser técnicos de indicação de vitaminas certo? Em falar isso para o teu paciente ou para o teu cliente certo? Bom muitas pessoas tem dificuldade em usar o perfil nutricional né? O perfil nutricional gente é uma ferramenta poderosa poderosíssima ok? Ok? Para vocês técnicos em suplementos alimentares indicarem o que as pessoas de fato precisam tomar certo? Nós temos aqui o ciclo de vida certo? O estilo de vida que a pessoa tem e a idade isso aqui não tem como mentir tá gente? Você tem que falar a verdade você pega o teu cliente preenche com ele certo? E é muito simples quando você tem o positivo aqui e o positivo tem aqui a coluna você tem que preencher as plantinhas que estão aqui certo? E é auto-explicativo não tem como errar e do lado de cá que é alimentação tem o sim ou não independente se é sim ou não onde tiver a plantinha você marca a coluna toda é importante porque você às vezes não tem a menor ideia do que a pessoa precisa tomar mas isso daqui que foi feito por especialistas que estudaram anos e anos a fio pra chegar nisso daqui e poder falar que isso aqui funciona você consegue indicar pra pessoa exatamente o que ela precisa e se nas referências aqui no final que é por exemplo vitamina A a referência é 8 8 pontos 8x 8 qualquer coisa não importa não dá pra explicar isso pra vocês agora porque tem que demorar 5 horas pra explicar o que é 8 essa referência aqui então aqui vitamina A é 8 se a pessoa tiver 4 teoricamente ela não precisa tomar certo mas se ela tiver várias na vitamina A ou beta caroteno que dêem aqui na referência na metade da referência ela tem que tomar que é sinal que ela está no limite dela ok bom vou falar aqui sobre um sujeito que eu sou fã dele o nome dele é Jim Carper esse cara ele é um neurocientista também e está anos da luz na nossa frente certo e ele trabalha com performance a performance máxima do nosso cérebro ele faz estudos pra saber como é que a gente pode atingir o máximo do uso do nosso cérebro a gente não tem ideia mas a gente usa 5% dele é ridículo que a gente usa dele é muito pouco certo então vamos lá ele faz algumas reflexões importantes o tema da pesquisa dele é interessante ele fala assim uma adequada alimentação pode melhorar o funcionamento do teu cérebro interessante isso e ele fala reflexões importantes esse material todo gente quem quiser pode pegar com todos os appliances que ele já tem esse material já passei pra eles certo vamos lá é interessante que ele não tem nada a ver comigo não conheço ele pessoalmente mas nas reflexões ele fala o primeiro tópico dos 10 tome complementos vitamínicos brincadeira o cara não me conhece ele não sabe se eu gosto de Nutrilite ou não mas ele fala tome complementos vitamínicos e depois se vocês lerem a tese dele ele fala de preferência de forma orgânica ok me fala no mundo quem faz suplementos vitamínicos orgânicos top de linha melhor do mundo nós pra que comprar o vizinho gente o nosso é o melhor que tem segundo ponto tome vitaminas antioxidantes eu vou falar um pouquinho sobre isso nós temos o beta caroteno temos a vitamina E e temos a vitamina C a vitamina C a gente pode falar que ele é um antioxidante de largo espectro o que significa isso ele pega muitas coisas no nosso corpo que estão oxidadas certo a vitamina E já não é de largo espectro ela é específica pra quem fuma por exemplo quem fuma tem que tomar a vitamina E porque o nicotino o nicotinol ele suga a vitamina E ele acaba com a vitamina E então se o seu cliente fuma vitamina E nele pra começar mais o pacote perfeito mínimo ok e o beta caroteno o beta caroteno também é específico certo tem que tomar tem que tomar nós temos um clima tropical nós estamos no outono ainda não chegou no inverno ainda mas estava 31 graus ontem gente que inverno que outono que é esse não é verdade nós temos que tomar beta caroteno pra proteger nossas células pra proteger nossa pele que é o maior órgão do nosso corpo certo e pras mulheres que gostam de cuidar da pele ainda mais do nosso negócio tem que cuidar mesmo o beta caroteno com a vitamina E a junção delas é maravilhosa pra pele pra unhas pra pontas duplas e aprende isso também faz até assim de ladinho pontas duplas ok do cabelo excelente é especial você vai ver que vai acabar suas pontas duplas ok bom terceiro tópico coma alimentos com alto conteúdo em oxidantes ele fala pra gente suplementar antioxidantes e também comer alimentos antioxidantes a cenoura a beterraba todos os cítricos certo é importante a gente se alimentar da maneira correta mesmo que a gente saiba que a maioria é maçaroca mas pelo menos come é importante o sabor é gostoso gente vai aprendendo que acaba gostando é difícil eu sei eu percebo isso também bom quarto tópico gente infelizmente a gente não tem aqui no Brasil ainda a mania o jeito de tomar chá mas aqui tá assim beba chá de preferência chá preto e chá verde o chá preto tomar um pouco de cuidado porque o chá preto ele tem muita cafeína tem mais cafeína que o café ok então quem tem problemas de insônias de insônia não tome chá preto à noite pode tomar durante o dia tá ou chá preto ou chá verde é importante tá ok tomar uma duas doses de chá quinto tópico evite as gorduras más outro dia eu estava numa churrascaria e veio aquela picanha maravilhosa eu também gosto da gordura gente mas pelo amor de Deus corta não come todas as vezes evite evite a fritura é gostoso é gostoso mas faz mal gente mata a gente morre com isso você quer viver 100 anos ou quer viver 50 60 é simples assim não tem mistério a gente acha que a fisiologia a bioquímica tem muito mistério né na verdade o que não tem mistério é muito exato não tem muito mistério nisso se você comer sempre isso você vai morrer cedo porque vai tamponar não há alho e ômega 3 que aguente você comer picanha todos os dias com gordura tem que tomar 4, 5 quilos por dia não dá falando nisso esqueci de falar vocês tem ideia de quanto de alho vocês tem que comer por dia pra fazer o efeito que o alho faz em você o antibiótico o fumatório e tudo mais alguém tem ideia você não pode falar você já sabe de 4 a 5 quilos de alho por dia bom se você é casado acabou o casamento não é verdade o alho é excelente anti-inflamatório antibiótico e outras coisas mais só que ele deixa um bafinho né de leve e outra coisa quando você passa ele pelo estômago ele perde metade do que você comeu então você tem que comer mais um pouco ainda certo não vai funcionar não dá pra comer tudo isso de alho por dia a nossa cápsula ela tem um sistema de unblock que chama que ela só é aberta no intestino é onde o alho é absorvido maravilhoso não dá bafo o casamento não acaba e é mais barato e é um por dia teoricamente ok continua o casamento continua com dois com três até com quatro e agora vamos falar aqui no sexto tópico isso aqui é interessantíssimo tome óleos de peixe tipo ômega 3 maravilha nós temos ômega 3 no nosso negócio que obtém comendo peixe ou ou tomando suplementos gente gente esse cara aqui eu queria conhecer esse sujeito aqui viu ele é o máximo ele já é o máximo mesmo mas depois eu acho que gostei mais dele ainda suplementos gente quanto de peixe que você tem que comer por dia pra dar a quantidade necessária de ômega 3 cerca de 4 quilos por dia detalhe peixe de águas profundas e frias salmão noureguês 150 pau o quilo né quem consegue comer 4 quilos por dia de salmão talvez no primeiro dia no segundo dia no terceiro dia esquece não quero ver salmão nunca mais na minha vida não é assim que funciona não dá pra comer tudo isso gente então uma cápsula por dia doenças reumatoides nove cápsulas por dia tem paciente que parou de tomar remédio não é verdade? acabou não tem mais remédio nove cápsulas por dia maravilhoso ok pra problemas no cérebro pra deixar o cérebro mais ativo mais rápido melhorar a memória que é a minha área a área neuro seis cápsulas por dia duas por refeição excelente gente então vamos tomar ômega 3 é importantíssimo e não adianta ficar tomando ômega 3 nesses você vai no mercado né todo mundo vem é enriquecido com ômega 3 é enriquecido com ômega 6 aquele leite é enriquecido com isso com potável gente não funciona porque é tudo sintético ok vai funcionar muito pouco você tem que comer iogurte e pacas pra dar o que você precisa de ômega 3 ok vamos lá sétimo ponto tome suplementos que refortem o cérebro quais são os suplementos que refortem o cérebro ômega 3 ok então vocês percebem que tudo volta pro mesmo ponto e por incrível que pareça nós temos tudo isso tá oito isso aqui é interessante vigia o açúcar inclusive o açúcar no sangue a pessoa às vezes vai falar assim eu não como açúcar só tomo as gotinhas né só que come massa e a massa ela é um açúcar disfarçado gente tem que fazer exames a cada 3 meses 6 meses pelo menos a gente tem que verificar se tá com o sangue tá bom se não tá não é eu ficar falando dos marcadores mas tem que verificar essas coisas a gente tem que se cuidar tá então a gente tem que evitar o açúcar certo e nós temos um bloqueador o CB2 que é importantíssimo gente pra manutenção do peso pra redução do peso eu estava com 150 quilos eu estou com 120 agora tô fazendo exercício físico que é importantíssimo e tô tomando CB2 CB2 é um bloqueador de carboidratos e açúcares excelente pro nosso dia a dia certo vamos lá nono ponto limite as calorias e perca peso gente quem acha que pode durante anos e anos e anos a fio comer o que quiser sem fazer exercício e estar com sobrepeso tá danado não tem como tá saiba que as doenças que advendi são graves e difíceis de curar ok então é importante a gente estar sempre cuidando do peso das calorias e fazer atividade física tá não é porque eu gosto que eu vou fazer e quem não gosta não faz tem que fazer e ponto final tem uma paciente minha que outro dia falou assim ah doutor mas eu não gosto disso tá então morre quer que eu faça ok você faz isso ou você morre não tem outra opção você entendeu nós não temos opções muitas opções nesse mundo então você tem que fazer isso e ponto final ainda mais você que é um empresário é a sua obrigação ética e moral de fazer isto ok você tem que seguir isso porque fica difícil a gente falar alguma coisa que a gente não faz então nós temos que tomar os suplementos nós temos que fazer isso físico nós temos que dar o exemplo certo e qual que é o último tópico interessantíssimo o tópico que ele fala cuide-se tenha bom senso o caminho do meio é normalmente o melhor caminho isso não foi eu que falei foi um outro cara muitos anos atrás o caminho do meio o bom senso normalmente é o que está certo até hoje com 35 anos de idade não sou tão velho assim eu não errei quando escolhi o caminho do meio então a gente tem que realmente se alimentar de uma maneira melhor no dia que for uma festa come lá o brigadeiro come o bolo come a coxinha não tem problema mas não pode fazer isso todos os dias tome seus suplementos direitinho faça atividade física quem fala que não consegue fazer pra mim eu não acredito eu trabalho mais de 12 horas por dia e faço meus 30 40 minutos de esteira e estou conseguindo emagrecer então pra mim todo mundo tem que fazer então deem o exemplo gente cuidem-se porque se você se cuidar você consegue passar pras pessoas o que você está de bem estar ok alguma pergunta o cálcio são dois por noite o cálcio ao meu ver ao meu entender nas pesquisas que nós temos o cálcio ele é tomado sempre à noite porque ele é absorvido durante o sono à noite nós temos uma glândula que ela é virada para baixo tem alguns mamíferos que os felinos por exemplo são virados para cima esses felinos eles caçam durante a noite e dormem durante o dia nós não nós dormimos à noite e caçamos durante o dia certo então nosso cálcio ele é absorvido quando a gente dorme portanto à noite cálcio é sempre à noite pode tomar pode não faz mal os nossos produtos o que você não usa dos nossos produtos eles são jogados fora pela urina e pelas fezes então não tem problema o interessante do nosso produto gente que o que você não usa do que você tomar mais ele não fica acumulado no teu organismo isso é interessantíssimo salvo raras exceções de ferro tudo mais que a gente tem que verificar direitinho certo isso gente para pessoas que não tem nenhuma patologia tá pessoas com patologia nós temos que sempre perguntar para o médico não se esqueçam disso por favor eu não estou botando uma receitinha aqui ok nós temos que sempre para pessoas saudáveis com algum tipo de patologia tem que perguntar para o médico a nossa proteína para uma pessoa que está com déficit de proteína eu sempre indico quatro porções duas no almoço e duas no jantar tá de manhã não é muito legal tomar proteína porque você vai ficar enfadado você gasta muita energia para digerir aquela proteína certo então é melhor tomar no almoço e no jantar mesmo porque no jantar depois de jantar você vai teoricamente ver uma televisão vai dormir e a proteína é muito absorvida durante o sono certo na hora de fazer o teu músculo o RNA ribonocleico aquelas loucuras todas que a gente fala por aí ele é feito à noite mais à noite é feito durante o dia também com o hormônio do crescimento que é a hora que ele é ativado teoricamente não sempre com pessoas saudáveis por favor isso aí você pode falar com o teu patrocinador com as pessoas que te convidaram o que eles tem ok feijão branco então não está comprovado 100% comprovado outras dizem que sim outras dizem que não eu sei o seguinte feijão branco não dá gases pelo seguinte gente o CB2 é um bloqueador o CB2 eu não indico tomar pela manhã eu indico tomar na hora do almoço ou no jantar no almoço se você tiver já um estágio de emagrecimento específico sempre tem que determinar direitinho com a nutricionista com o médico ou com alguém que esteja te acompanhando no emagrecimento é importante que nós tenhamos uma quantidade de amido de carboidratos que entra no nosso corpo nós temos na verdade que enganamos o cérebro certo se você não come nada de carboidrato ele fala assim você está em um deserto está passando necessidade então não vou soltar gordura vou soltar músculo vou queimar músculo para te dar energia aí você entra em catabolismo muscular então você perde o músculo não perde a gordura emagrece acha que emagrece na verdade você perdeu o músculo perde peso na verdade e fica flácido não é assim então você não está emagrecendo você está perdendo músculo o que é horrível gente é horrível então se você come carboidrato pela manhã que é o pãozinho e tudo mais e você tome o CB2 você vai provocar isso em você e o que é ruim então é importante você comer o teu pãozinho a geléia tudo mais de manhã de manhã se você quer cometer algum pecado quer comer um bolo de brigadeira come de manhã excelente porque você tem o dia todo para poder perder para poder gastar isso certo e aí no almoço e no jantar você pode ter a restrição de carboidrato e açúcar é o que a vitamina E na verdade não é vitamina E específica é a lecicina que tem lá dentro ela encapsula a gordura certo e ela fica uma macromolécula ela fica grande ela não é absorvida pelo corpo certo e aí ela é eliminada pelas fezes normalmente é assim que funciona tem alguns produtos no mercado que evitam a absorção de gorduras que fazem isso sinteticamente nós fazemos naturalmente ok então ela encapsula a gordura certo a gordura já é grande encapsulada com outras mais ela fica maior ainda então fica uma macromolécula a macromolécula não é absorvida não consegue ser absorvida então ela vai para o intestino e sai direto o ideal é que você faça isso antes tome a vitamina E antes e uma só não é o suficiente tem umas duas ou três logo logo durante a feijoada assim eu não gosto de tomar depois eu não gosto muito desse negócio depois sempre depois sempre eu gosto de ser antes para deixar preparado o teu estômago é interessante que assim quando a gente vai comer alguma coisa nós temos nossos ácidos do nosso estômago e eles são muito fortes muito potentes ok se a gente tomar muito antes você não vai ter nenhuma vitamina E para fazer isso aí certo então você tem que tomar logo no início da tua alimentação ok e tem que verificar o multivitamínico ele é para melhorar a tua imunologia o teu estado geral certo então eu costumo falar o seguinte quem faz atividade física depende da atividade física tem que tomar não só uma por dia tem que tomar café da manhã almoço e jantar você tem que aumentar então tem que ver o caso específico quem faz refato de atividade física toma então duas no café da manhã o daily e o acerola duas no almoço no jantar você vai estar seguro basicamente tem que ver o caso específico para quem faz atividade física mais forte precisa de muito mais nutriente então a pessoa acaba tomando uma por refeição certo nós temos casos de atletas por exemplo tomam 4, 5, 6 daily por dia tá por quê? porque o déficit é muito grande então tem que repor muita coisa ok gente uma boa e correta nutrição de hoje será a sua saúde de amanhã Jim Carper boa noite muito obrigado obrigada obrigada Tchau, tchau. Tchau, tchau.